Música Estamos de volta com mais um rolê maravilhoso de Digimon World 3 Mas eu estou enfrentando um maluco aqui que ele é do AOA e eu estou tentando impedir o lançamento do Juggernaut Que é um, não sei, um submarino É uma parada dessa aí muito bizonha que o pessoal quer fazer ele acontecer para poder se fundir com o Digimon E virar um bicho bizonhento e destruir a porra toda Esse pessoal aí, facho do inferno, está com os planos muito doidos Mas vamos deixar ele com os planos dele porque o nosso plano é impedir o plano deles de acontecer Vamos ver como é que esse golpe está pegando nesse bicho Então tu está pensando, ah mano, é uma baleia Certamente o golpe elétrico vai bater pra caceta Mas está batendo tanto quanto o golpe normal Então o golpe normal é o mais legal de fazer, sinceramente Ao menos no jogo, na vida real seria muito mais legal conseguir sair e soltar uma bola de energia Financinha sensual Ah, foda-se que eu não posso desrevoar, eu não ia tratar de evolução não Golpe inútil Se esse golpe fosse combinado com o golpe daquele Daquele líder lá da cidade de... Qual o nome é a cidade mesmo? Seiryu? Eu acho que é Seiryu, é Combinando esses golpes, no caso que faz você voltar pra sua revolução inicial E depois falar que você não pode evoluir Cara, isso aí seria bom Isso aí seria uma jogada muito boa Mas só não podendo evoluir é foda-se total Falta muito pra morrer Ah, eu vou te matar Câncer Agora deve ter morrido Quero ver qual é o próximo antes de provavelmente eu morrer Tem a chance de eu ganhar também Ou não, vou ganhar Olha o tamanho desse diamante Eu tô ali embaixo, cara Ah não, pegou Tá, então voamos o Wargrowmon Aqui, só máquina versus máquina Vamos lá, Atomic Blaster Tá, 349 de dano Vamos ver como é que é o ataque dele Ah, aquilo era o ataque dele Opa, fiquei Blastered Dinamitado Muito bom, muito bom Vamos lá Pô, o nome dele é Galantimon, né Pode crer É isso, o cara tem dificuldade de lembrar Galantimon Cara, aí Ah, vou usar o contra-ataque então Ah, não Tava bem mole A não ser que o contra-ataque conte mesmo depois Não sei Eu vou poder contra-atacar agora? Não Eu vou bater Bater o normal mesmo Esquivou ou que ridículo? Agora eu vou dar um ataque Se eu atacar de novo Eu vou usar o negócio do contra-ataque Pra fazer uma morte muito bonita Ah, não vou usar o negócio do contra-ataque Não Vou fazer uma morte muito bonita Não, talvez eu faça uma morte muito bonita Mas Essa morte é legal Uma morte é ok Mas, pô Esse machinho da mão é maneiro pra caralho Você ganhou Eu venci? Cara, eu sou bom Eu tenho que parar o juggernaut Ah, tem mais outra coisa no chão É, eu consegui um Winger Helmet Tudo liberado Tudo liberado para lançamento Juggernaut está sendo lançado O que? O que? Eu tenho que parar isso O que eu faço nessas merda? Ah, não tem Não dá pra fazer nada Nada, nada disso está parando O que? O O O campo eletromagnético está Se foi no caso O que eu devo fazer O juggernaut está sendo lançado Ihhh Caraca Pô, está dando mais Doideira Aqui na Ignoração de parte aqui de cima Que estão piscando Faz desgraça De cima e embaixo também É, rapaz Então isso aí É o juggernaut Que está sendo lançado Ah, já foi lançado Então eu voltei para o Chamber Room A transferência Alcançou o limite Forçando digitalização É engraçado que está aparecendo letra de anime Que ficam fazendo parte em inglês Parte em japonês O astral device é o fim de alcance Nenhuma anormalidade nos dados O que eu devo fazer Eu não pude parar o juggernaut Eu estava tão perto Eu quero saber o que está acontecendo No mundo real Espero que esteja tudo bem Notícia Isto Justamente Hoje Na base do mar Acontecerá o ataque terrorista Agora na cidade Zzz Energia E as pessoas devem ir para um abrigo Mas eu não vou me render Tenho certeza Certeza com S Que tem outro jeito Ok, vamos falar com Lisa e os Power Rangers Tá, já estou de volta Nosso Ice Dungeon Então, estou tranquilo Cara Se eu tenho que falar com a Lisa Então eu tenho que andar Para um caralho Puta que me pariu Nossa, mano Nossa, mano É muito que eu vou ter que andar É para sair daqui Por esse canto É aqui? Não, aqui é a arma O lugar que vende arma Só que eu não posso comprar nada aqui ainda Porque meu equipamento é uma merda Eu sou muito fraco De acordo com o caral menos Então Eu tenho que voltar logo Lá para Boot Mountain Para Para de lá Eu pegar o negócio lá do Usar o Drillmont Para poder chegar Na Plug Cape Para de lá Atravessar o mar Para andar para a carceta Pelo deserto Atravessar a Doom Doom Factory E chegar na Lisa Cara Eu acho que é esse aqui Que eu lembro daquela garota Ter visto ela Logo assim que eu entrei Então vamos por aqui Aê Cheguei Finalmente Ué Porra Que cagada Eu nem sabia Que dava para chegar aqui Eu já saí na Na cara do gol Que sensacional Secret room Que? Ela não está aqui Que porra é essa Vamos emergir Eu nem sei Onde que eu vou emergir Ah Agora deu Usar o Plug Cape Já cheguei No setor central Um setor propício A muitas Rimas profanas Promíscuas Porém Não vou fazer Nenhuma delas Porque Estão uns níveis Acima disso Sinceramente A minha Sucacite Estava tomada Ainda Estava cheio De Demônio Aqui na frente Mas Ah Eu acho que O fato De ela ter sido Estava com as pessoas O que é isso? O Moe Moe Está brava comigo Ah Só sei que eu vou dar Uma descansada aqui Que já todos São saudades E não é em todo canto Que se consegue Um hotelzinho Por oito reais Mas enfim Já fiz coisa pra caceta Nesse episódio Vou finalizar Por aqui No próximo episódio Vou estar seguindo No Admin Center Centro de Administração E vou estar Contando com a galera Ali da Revolução E depois disso Vou estar fazendo Várias paradas aí Porque O corre está doido A gente está na reta final Do jogo Mais ou menos Na reta final Já passou assim Uns 70% Do jogo E é isso aí Então Até o próximo episódio É nóis